Olá! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa, certo? Nós vamos começar nessa aula agora a falar do Material 4. Serão mais seis aulas do Material 4. Nós vamos ter tempo aí de ver com clareza, com tranquilidade, todos os conceitos trabalhados nesse material, tá? E o que será que nós vamos estudar? Quais são os objetivos desse Material 4? Então, olhem aí, quais são os objetivos desse Material 4? Olha, primeira coisa, proporcionar aos alunos, né? Falar de si próprios. Falar um pouco do eu, né? De se conhecer, saber quem são, conhecer os outros também. Porque, às vezes, a gente olha tanto para o exterior e as pessoas acabam parando de olhar para si mesmas, de se conhecerem, de saber das suas qualidades, seus defeitos, quem elas são, do que elas gostam, certo? Além disso, nós vamos também refletir acerca de sinônimos, antônimos, substantivos e uso do dicionário. Então, vocês lembram o que é o sinônimo, o antônimo? O sinônimo são duas palavras que têm um significado parecido, semelhante. Antônimos são duas palavras que têm um significado oposto, contrário, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá feliz, qual que é o sinônimo? Alegre. Alegre, feliz. Eu tenho aí sinônimos. E o que seria o antônimo de feliz? Por exemplo, triste ou infeliz. Que, justamente, é outra habilidade aí de formar antônimos, tá? Com acréscimos de prefixo que expressam essa noção de negação. Esse in, esse i, às vezes. Regular, irregular. Esse i quer dizer não regular. Provável, improvável. Feliz, infeliz. Então, eu crio uma palavra contrária acrescentando esse comecinho, esse i, in, que vai dar essa noção de negação, tá bom? Bom, também vamos localizar palavras no dicionário. É muito importante, sim. Hoje em dia, a gente não tem tanto, né? Não é tão frequente no dia a dia dos alunos o contato com o dicionário impresso, mas o dicionário digital, sim, certo? Pra quê? Pra que nós usamos? Pra esclarecer significados, reconhecendo o sentido mais coerente com o texto. Qual que mais se encaixa, tá bom? Além disso, vamos falar também da interpretação em poemas dos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos. Sejam eles sonoros, tudo que é de som, né? Seja as estrofes, o ritmo, a repetição de consoantes, que a gente chama de aliteração, repetição de sons de vogais, que é a assonância, e assim por diante. Uso de recursos semânticos. O que é semântico, professora? É tudo de sentido. Por exemplo, as figuras de linguagem, né? As diferentes figuras de linguagem que nós temos. A utilização do recurso gráfico espacial, como distribuir as palavras na folha de papel, principalmente pra poemas, que a gente fala que são poemas concretos, né? Poemas visuais. E, além disso, também relacionar aí as imagens com o texto verbal, tá bom? Então, eu tenho que, em vários gêneros textuais, eu tenho o texto verbal e o não verbal. E aí, eu tenho que relacionar esses dois tipos de imagem. O que elas têm em comum, do que uma acrescenta informação pra outra. Não dá pra eu ler uma tirinha só olhando a imagem ou só lendo as palavras. Eu tenho que associar as duas, por exemplo. Localizar informações explícitas no texto, aquela informação que tá lá. Só basta que eu releia o texto e que eu ache a informação que tá sendo pedida. Inferir uma informação implícita no texto. O que é inferir e deduzir. Por que uma informação implícita? Porque ela não tá ali explícita, ela não aparece diretamente no texto. Eu tenho que deduzir. Toda vez que eu tenho uma piada, por exemplo, o humor da piada, ele se encontra onde? Naquilo que não foi dito. Naquilo que não foi dito. Profunda, é uma habilidade um pouquinho mais complexa. E identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Já falei pra vocês isso várias vezes. Todo texto, todo gênero textual, ele tem um objetivo. Ele é escrito porque ele tem um porquê pra aquilo. E aí, saber qual que é a finalidade ajuda e muito na interpretação. Vamos lá. Pra nós começarmos. Olha essa primeira imagem. Que imagem é essa que vocês estão vendo? É uma imagem de uma mulher, uma moça, alguma coisa. E tem um ponto de interrogação. Ela não tem rosto. Por que que ela não tem rosto? Seria aquela pergunta básica. Você já parou pra pensar? Quem é você? Certo? Quem é você? Quais são as suas características? Você se conhece? Se você pudesse se definir aí com três palavras. Quais palavras você usaria pra se definir? Para pra pensar. Ou cinco palavras. Que cinco palavras você diria? Você se apresentaria pra alguém e diria que você é como? Tá? O que você mais gosta de fazer? Como que você prefere passar seu tempo livre? O que te emociona? O que te toca? O que te sensibiliza? Aquilo que você realmente fica impressionado ao ouvir? Que te deixa muito feliz? Ou que te deixa muito chateado? O que é que toca o seu coração? Pensem nessas coisas. É tão importante, né? Tão importante que a gente pare nesse momento. Nossa vida anda muito corrida. Cada vez mais corrida. Mais cheia de obrigações. E aí, é preciso que nós tenhamos um momento do dia pra gente fazer um balanço. Olharmos pra nós. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Poxa, eu tô gostando disso. Nossa, como eu tô diferente. Olha, eu não gostava disso. Agora eu estou gostando. Então, que vocês se conheçam. Então, esse é o momento aí de vocês se conhecerem. Olharem um pouco pra si, né? Olharem pra vocês. Quem vocês são? E aí, nós vamos, nessa linha de raciocínio, analisar o poema chamado Identidade do Pedro Bandeira, tá? Então, olha só como começa o poema. Às vezes, nem eu mesmo sem quem eu sou. Às vezes, sou o meu queridinho. Às vezes, sou o moleque malcriado. Pra mim, tem vezes que eu sou o rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes, sou o pulga, sou o mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes, sou o Hércules, são são vencedor, peito de aço, goleador. Então, aqui, tá? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do que o meu lírico tá dizendo. Aqui ainda falta um pedacinho do poema, tá no próximo slide, mas vamos analisar, olha. E identidade, o que é uma identidade? O que faz ser uma identidade? O que seria? Identidade é quem somos nós, né? Qual é a nossa personalidade, as nossas características, a nossa identidade, tá? Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Vocês, às vezes, já se pararam pra pensar, nossa, mas quem eu sou? Parece que eu sou tão confuso. Uma hora eu gosto de uma coisa, outra hora eu gosto... Eu não gosto, gosto de outra, é completamente diferente. Às vezes, sou o meu queridinho. Às vezes, sou o moleque malcriado. Por que que tá entre aspas? Você prestou atenção? Por que tá entre aspas? Porque parece ser a voz de alguém. Alguém falando, tá imitando alguém falando. Quem que fala o meu queridinho, o moleque malcriado? Às vezes, a mãe, a avó, o pai, né? É um adulto que geralmente fala isso pra criança. Então, às vezes, é o meu queridinho. Por que? Faz alguma coisa legal, bonita, educada, gentil. E, às vezes, por que que é malcriado? Moleque malcriado? Olha que oposto. Porque, às vezes, fez alguma coisa ruim. Ou respondeu com grosseria pros adultos, certo? Pra mim, tem vezes que eu sou o rei, um herói voador, um cowboy lutador, um jogador campeão. Então, parece que, às vezes, ele é tudo. Olha só. Herói voador, cowboy lutador. Parece que faz diferentes tipos de coisas. Um jogador campeão, que ele é um sucesso. Que ele se sente poderoso, importante. Mas, às vezes, sou pulga. Sou mosca também. Por que pulga? Olha o tamanhozinho da pulga. A pulga é minúscula. Parece que ninguém a vê. A pessoa até sente, mas quase não enxerga. Sou mosca também. Parece que a musca é aquela coisa mais sem importância, né? Aquela mosquinha que tá voando tão pequenininha. Que voa e se esconde de medo e vergonha. Então, enquanto tem vezes que ele se sente forte, poderoso, importante. Às vezes, se sente frágil. Se sente pequenininho, envergonhado. Às vezes, sou Hércules. Sansão vencedor. Aqui tem o nome de dois personagens muito famosos. O Hércules, da mitologia grega, né? O que que fala do Hércules? Vocês se lembram? O Hércules, ele é um semideus. Ele é filho, aí, de Zeus com mão humana. E que ele tem uma força sobre-humana. Ele é muito forte. Ele é um grande herói. Então, Hércules é super forte. Um Sansão vencedor é outro personagem também muito famoso. Vocês já viram? Que ele era extremamente forte. Ele era praticamente invencível. E aí, a Dalila descobre que a força dele tá no cabelo. Ele vai lá e corta o cabelo dele. Ele é aprisionado. Já ouviram falar dessa história? Também era um outro personagem aí muito forte. Porque tem peito de aço. Goleador. Porque peito de aço, justamente, é pra representar essa força, tá? Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem eu sou. Eu sou assim, sou menina. Então, é um poema do Pedro Bandeira, retirado do livro Cavalgando o Hércules. Mas o que importa o que pensam de mim? Às vezes, a gente não se importa demais com o que pensam da gente. Às vezes, a gente dá muito valor pro que as pessoas acham da gente. A gente se preocupa mais com o que o outro pensa do que aquilo que a gente realmente quer. Às vezes, a gente perde a nossa felicidade. Perde momentos de prazer. Porque, ai, que bom achar que eu sou criança. Ai, vão achar que eu sou ridículo. Ai, vão achar... E perde, né? Grandes coisas, grandes oportunidades. Eu sou quem sou. Eu sou assim, né? Eu sou eu, sou assim, sou menino. Então, e daí? O que eles pensam de mim? E aqui, esse eu lírico, ele fala que é um menino, né? Mas pode ser um menino, no sentido literal, realmente, como se o eu lírico fosse um menino, né? E mostrando essas diferentes facetas, ele pode ter uma alma de menino também. Ele pode estar querendo dizer que, olha, eu sou quem sou, eu sou assim. Eu vou manter a minha alma de criança, minha alma infantil. Esse espírito vai viver dentro de mim. Então, eu posso ter essas duas interpretações. Mas, no final, ele resolve. Eu vou ser assim, né? E aí? Tanto faz o que eles vão achar de mim. Eu sou assim, sou um menino, né? Se eu sou eu. Certo? Então, ele faz uma análise aqui de quem é. E você, conseguiu fazer essa análise de quem você é? Você se identificou com esse poema? Acheu alguma coisa parecida, semelhante? E aqui tem um espelho. Então, a proposta aí é que você olhe pra você. Mas olhe no espelho. Olhe nos seus olhos. Olhe o seu olhar no espelho. Não olhe só pra sua aparência. Dizem que os olhos são a janela da alma, não é? Que você consegue entrar dentro. Olhe pra dentro de você e se veja. Realmente, não só a sua aparência física, mas veja quem é você. Muitas vezes você tá passando por uma fase de descobertas. Às vezes, o adolescente aí, o pré-adolescente. E mesmo o adulto, ele tá construindo a sua personalidade. Então, é muito importante que vocês se conheçam e saibam como que é a sua personalidade. E, em seguida, logo depois do texto, nas páginas 2 e 3, vocês vão achar algumas questões. São muito tranquilas, gente. São todas questões pessoais. Então, vocês não vão ter dificuldade nenhuma pra respondê-las, tá? Então, a primeira. Após a leitura do texto, quais sentimentos aí que foram despertados em você? O que você sentiu ao ler esse texto? Ele conseguiu te tocar, né? Às vezes, nem eu mesmo sei quem eu sou. Esse aqui é um trechinho lá do eu lírico, lá do texto, que ele disse isso. Você já se sentiu assim? Às vezes, você também não sabia que em direito você era? Por que você se sentiu ou não assim? 3. Você acha que a sensação de dúvida, de incerteza, é própria da idade do menino? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Explique a sua resposta. Você acha que os meninos têm essas sensações de incerteza, de dúvida ou não? Você acha que isso não é própria da idade do menino, é? 4. Quando você se sente assim, procura alguém pra conversar? Explique a sua resposta. Você consegue se abrir? Consegue colocar pra fora as amarguras, as angústias, suas tristezas, inseguranças? Ou você guarda tudo pra você? É importante que, às vezes, você consiga, nem que seja no diário, né? Num texto escrito, em alguma coisa, mas colocar isso pra fora. Porque quem fica remoendo e prendendo muito, às vezes, não tem um amigo, né? Ou, às vezes, a mãe, o pai, os irmãos, alguém da família pra conversar. Às vezes, acaba não conseguindo gerir bem essas emoções e sofre mais. E aí, você gostou do texto? Sim, não, por quê? Bem pessoais mesmo. Então, vocês vão fazer com muita tranquilidade, vai ficar de tarefa. E, em seguida, se você fez essas atividades, tira uma foto, manda pro seu professor. Que lembrem-se, todas as atividades são uma forma de avaliação, tá? Conhecendo o significado das palavras. Quando você lê um texto, você conhece todas as palavras daquele texto? Então, vamos lá. Olha o título, né? Identidade. E aí, eu tenho aqui, esse texto, ele foi tirado do Aurélio Buarque de Holanda. Um novo dicionário da língua portuguesa. Então, esse trecho vem de um dicionário. É a definição encontrada lá no dicionário. Então, o dicionário Aurélio, que é muito conhecido. Então, latim, escolástico, identidade. Então, ela veio do latim. A maior parte das palavras da língua portuguesa, elas vieram do latim. O português é uma língua neolatina. E esse SF, você lembra o que é? O que significa esse SF? Substantivo feminino. Então, é um substantivo feminino. Qualidade de idêntico. E aí, ele coloca dois pontos. Por quê? Para dar exemplos. Então, A entre as concepções dos dois, perfeito identidade. Ou seja, eles estão, entre a concepção dos dois, é uma igualdade de razão, de sentido. São iguais. Então, quando fala que é idêntico, você pode usar essa identidade. Dois. Olhem o novo significado. No dicionário, então, eles tentam colocar o máximo possível de significados para aquela palavra. Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Como nome, idade, profissão, impressões digitais, etc. Então, olhem, nesses casos, não é esse o significado lá do poema? Então, não são um. Por que identidade? Porque são características que são próprias do eu lírico, de quem está falando. Três. Reconhecimento de que um indivíduo é o próprio. Ou seja, eu tenho uma identidade. Eu sou um indivíduo. Eu sou alguém. E quatro. A cédula de identidade. O documento mesmo. Quando alguém fala, ah, me mostra a sua identidade, me mostra o seu documento. Tá bom? Você sabe o significado de todas as palavras de um texto lido? Então, eu já fiz essa pergunta para você. Hum, você sabe? O que você costuma fazer quando tem dúvidas em relação a uma palavra desconhecida? E aí, o que você faz? Você está lá lendo um texto e acha uma palavra que você não conhece. O que você faz? Observem aqui. Então, olha. Aqui eu tenho uma tirinha da Mafalda. Ela está lá sentada, brincando. De repente, ela vê o pai, vai lá, pega um livro grosso, olha o dicionário, né? Está escrito. Ele vai lá e vai embora. E aí, ela diz para ele, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Por quê? Porque ela faz uma interpretação equivocada. A gente lê o dicionário do começo ao fim? Não. Toda vez que nós vamos ao dicionário, nós vamos justamente pesquisar uma palavra, o significado de uma palavra. E aí, ela fala que ele nunca vai terminar. Se ele abre, olha um pouquinho, devolve, ele nunca vai ler o dicionário inteiro. Mas nem é esse o propósito do dicionário, né? Então, por que nós usamos o dicionário, gente? Respondendo a pergunta anterior. O que você faz quando você não sabe o significado de uma palavra? A primeira estratégia que você tem que fazer não é direto consultar o dicionário, não. A primeira estratégia que você tem que fazer é o quê? É tentar deduzir pelo contexto, tá? Achei uma palavra, não sei o significado dela. O que é essa frase? O que será que ela quer dizer? Por quê? Porque, às vezes, a gente não vai conseguir. Se nós pararmos toda hora para procurar uma palavra, nós não vamos conseguir entender bem o texto. Vai ficar muito quebrada a nossa leitura. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda, não conseguir de jeito nenhum recorro ao dicionário. Então, por que eu uso um dicionário? Olha, primeiro, para verificar o significado de uma palavra desconhecida, para saber o que ela significa. Para encontrarmos um sinônimo para uma palavra. Então, eu estou escrevendo um texto. Eu já falei várias vezes uma palavra. Então, eu vou lá, procuro no dicionário uma outra palavra para que eu possa trocá-la, um sinônimo, certo? Uma palavra que tenha o mesmo significado. E aí, eu faço essa substituição. Terceira coisa, para verificarmos tanto a ortografia quanto a acentuação de uma palavra, eu não sei como escreve. Meu Deus, é com X ou com CH. Ai, essa palavra tem ou não tem acento? Então, eu vou lá no dicionário e eu confiro. E eu consulto. Isso me ajuda, né? Sempre quando eu faço pesquisa, mostra que eu me importo escrever corretamente. E aí, eu vou me apropriando dessas regras e escrevendo cada vez melhor. E como nós devemos consultar um dicionário? É fácil. O dicionário online é muito mole, né? Hoje em dia, a gente vai lá, pega o celular, digita. Eu vou lá no Google, por exemplo, que é um site de busca. Ele acessa dicionários que são online, que são sites de dicionário, né? Com significados. E me traz o significado, assim, instantaneamente. Mas, e se for um dicionário de papel? Você tem um dicionário aí? Como que você faz para consultar o dicionário? Né? O dicionário, ele traz, então, os vocábulos de uma língua dispostos na ordem alfabética. Então, ele traz as palavras de uma língua e é sempre na ordem alfabética. Eu preciso conhecer a ordem do alfabeto, tá? E acompanhar todos os seus significados. Então, eu botei lá uma palavra e, em seguida, o que ela significa, tá? Primeiramente, você deve se basear na ordem alfabética da primeira letra. Então, por exemplo, o que mais que eu uso na ordem alfabética? Na lista da sua classe. Quando você tem a lista do nome dos alunos, não é à toa que começa lá com a letra A, depois letra B, C e assim por diante. Mas, se por acaso, eu tenho dois nomes com a mesma letra. Tipo, Ana e Alice. E aí, qual que vem primeiro? Eu olho. As duas começam com A. Tanto faz colocar qual que eu ponho primeiro? Não. De jeito nenhum. Se a primeira letra é igual, o que eu faço? Eu olho A, segunda letra. Então, A, Ana e Alice. Igual. Então, vamos para a segunda. A segunda letra. Ana é N. Alice é L. O que vem primeiro? L ou N? Vem o L. Então, é primeiro Alice e depois Ana. Isso eu vou fazendo, né? Eu vou, tipo, desempatando. Letra a letra. Tá igual? Eu olho a próxima letra. Se tá igual, eu olho a próxima letra. Certo? Então, é esse o critério que se usa lá na ordem. Na hora de fazer aí a ordem da classe, né? Dos alunos, da lista de presença, por exemplo. E também é esse critério que você vai usar para fazer a consulta no dicionário. Às vezes, uma lista telefônica que quase não existe mais. Tá bom? E aqui eu tenho um exemplo, olha, de dicionário, né? Uma página de dicionário. Olha, o que tá em azul é a palavra, a entrada, né? E em preto são os significados. E a última atividade que vai ficar para vocês, para vocês treinarem um pouquinho sobre a ordem alfabética. Vocês vão colocar essas palavras que foram tiradas do texto. Queridinho, vergonha, jogador, menino, campeão, medo, mosca, moleque, herói, malcriado e pulga. Agora, coloquem essas palavras na ordem alfabética. Certo? Lembra o seu dica? Começa pela letra A. Vê se alguma tem a letra A. Ah, não tem. Vão para a letra B. Vês, tem. Ah, não tem. Vão para a letra C. E assim por diante. Vai fazendo. Um por um. Meu Deus, tem três palavras com a mesma letra. E agora? Olha para a segunda letra. Olha para a terceira letra. Então, é dessa forma que você vai conseguir colocar certinho a ordem alfabética. Tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Faça também essa atividade, um ano junto com a outra para o seu professor. E a gente se vê, então, na próxima aula para dar continuidade nesse estudo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.